Olá meus queridos, essa semana saiu a notícia de que o Peter Jackson estaria trabalhando em outros projetos junto com o Paul McCartney e o Ringo Starr sobre os Beatles. A gente vai falar sobre isso, tentar imaginar o que eles estão trabalhando e também ver o que já foi falado na mídia, o que já foi falado deles sobre futuros projetos que o Peter Jackson gostaria de participar. A gente vai falar sobre tudo isso hoje, meu nome é Gilmar Moura, esse é Peter Scobo. Então, meus queridos, o que foi que aconteceu? Antes de acontecer qualquer coisa, eu gostaria muito de agradecer o meu amigo Mário, que estava com a sua noiva passeando pelo Reino Unido. E o Mário me escreveu um dia, ele falou assim, professor, eu gostaria de te dar um presente, tem alguma coisa aqui da Inglaterra que você gostaria? Então aí eu fiquei imaginando o que eu não tenho dos Beatles e eu lembrei porque na Inglaterra, meus queridos, ainda é possível comprar algumas coisas que aqui no Brasil seria praticamente impossível. Então eu lembrei que eu tinha dois CDs do George Harrison que eu não tinha, eu tinha o vinil, logicamente, eu tenho tudo dos Beatles e dos ex-Beatles e vinil, o Somewhere in England e o Gone Troop, mas em 2004 saiu um box do George Harrison, The Dark Horse Years, né? E aí eu falei assim, cara, eu não tenho os únicos CDs que eu não tenho, seria o Gone Troop e o Somewhere in England, de 2004. Aí ele me presenteou com essas, chegaram essa semana, os dois CDzinhos maravilhosos ali. E são dois discos que não são os meus prejiletos, mas eu queria ter e agora escutando o CD foi tudo remasterizado, então tipo assim, tá sendo um prazer muito grande ouvir esses vídeos. Então, Mário, aquele abraço pra você e pra sua outra cara à metade. verdade, você aproveitou muito Londres e Liverpool, que eu sei, também a Escócia, né? Que você possa voltar lá um dia. Mas, meus queridos, vamos ao Peter Jackson, vamos ao que a gente sabe. Saiu, pipocou, um montão de gente me mandou pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, falou, Gilvão, você tá sabendo disso aqui? O que você sabe disso aqui? Ô, meus queridos, é verdade, eu sei tanto quanto vocês, né? Na verdade, ninguém sabe de nada. O que a gente sabe é o seguinte, eu já contei isso, que o Peter Jackson, ele foi um leilão, em Londres, porque em Londres tem um museu, que eu sempre falo, quando as pessoas vão a Londres, eu falo, não perca, vai nesse museu. Esse museu se chama Imperial War Museum, e lá dentro tem várias coisas da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, aquelas coisas tudo. E é um museu que eu gosto muito quando vou a Londres de visitá-lo, porque sempre tem alguma coisa nova, mas parece que o museu passou por alguns problemas, então eles estavam se desfazendo, porque eles não tinham como, porque eles pertencem a um National Trust, né? Então eles não tinham como manter algumas latas lá com filmes que foram gravados durante a Primeira Guerra Mundial. Então eles colocaram aquilo a leilão e o Peter Jackson comprou. E ele acabou fazendo um documentário maravilhoso, ele teve que colocar som, né? Porque aqueles filmes eram mudos, então ele teve que procurar exatamente qual era o som do avião tal, do tanque tal, como era o som de uma granada, da metralhadora. Os alemães usaram, os aliados usaram, aquela coisa toda, muitíssimo interessante, então ele fez aquilo e foi por isso que a Apple foi atrás dele para poder fazer o Get Back. Eu já contei isso em vídeo várias vezes, né? Mas o Peter Jackson deu muita entrevista na época do Get Back, foi em novembro do ano passado, né? Então ele passou em novembro, dezembro, dando muita entrevista. E uma das coisas que ele comentou é dessa nova tecnologia, porque quem tem os tapes lá gravados em tweaker, que foram gravados naqueles gravadores nagra e tudo em mono. Então é uma gravação, tipo assim, um falando em cima do outro, as guitarras fazendo barulho, bateria, aquela porra, dando o Michael Leeds and Rock falando, câmera falando, aqueles apinhos, né? Aquelas coisas tudo aparecendo. O Peter Jackson, com esse programa no computador, ele limpou tudo e esse programa conseguia detectar, por exemplo, a voz do George. Aí ele pegava, separava numa faixa a voz do John, a guitarra do John, o baixo do Paul, a bateria do rio, a voz do Mal Evas. Então, e aí o Peter Jackson depois, junto com o Giles Martin, eles foram equalizando. Por isso que o som de tweaker hoje, quando a gente assiste o Get Back, é maravilhoso, aquela coisa louca. É lindo, maravilhoso. Então, o que aconteceu? O Peter Jackson, eu tô numa entrevista mostrando, ele mostra um vídeo que eu não vou colocar aqui, porque senão o YouTube vai tirar por causa de copyrights, ele mostra um vídeo onde ele fala, ó, eu vou colocar a mesma música, se não me engano era a Vigara Feeling, bem no início de a Vigara Feeling lá em tweaker, onde ele fala, ó, só o baixo do Paul, aí você escuta o boom, 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 só a guitarra do George, aí você escuta só a guitarra do George, tudo é apagado, a bateria do rio, ele subia, aí você estava sorrindo, batendo nos pratos e na caixa e tal, a voz do John Lennon apenas, aquilo foi fantástico. E logicamente que na cabeça de Beatle Maníaco a gente pensou assim, uau, a gente tem tanta coisa dos Beatles de qualidade ruim, que agora vai dar pra arrumar tudo. Então o Peter Jackson, nessa entrevista num podcast chamado Things We Set Today, ele dá uma entrevista ali longa, de três horas, eu até fiz um review dessa entrevista, alguns episódios aí pra trás, onde que ele fala que agora tá tudo aberto, dá pra mexer no que ele quiser. E aí eu vou contar várias coisas pra você, então se prepara, relaxa, tira sua roupa, tira sua roupa, senta aí no seu sofá, abre um whiskyzinho, uma cervejinha, ou então pega seu todinho, senta aí, relaxa, tira as crianças, pra você poder aproveitar que eu vou te contar. Senta aí, meu irmão. O que que aconteceu, ou minha irmã, o que que aconteceu? Quando o Peter Jackson foi levado até lá naquelas câmeras debaixo de Londres, que tem cofres lá, né? Uma coisa meio Harry Potter, né? Aquele banco lá que você desce, com o trolley e tal, e lá dentro ele foi no local onde que estava alugado pelos Beatles, onde ele falou que tinha tapes e mais tapes do Get Back, e também áudio e também de vídeo, né? Só que ele falou que tinha mais coisa nas prateleiras lá. Ele falou que ele reconheceu ali uma coisa escrito Budokan, porra, né? Aquele show do Japão de 1966, ele viu algo sobre o Shea Stadium, né? Então, ele ficou impressionado, mas ele não teve acesso, meus queridos, nem o Peter Jackson teve acesso àquilo ali, né? Aquilo é da Apple, aquilo pertence à família Lennon, McCartney, Harrison e tal. E aí, ele disse que, ele disse que com essa nova tecnologia, uma coisa que ele gostaria muito de botar as mãos pra poder arrumar o som e tudo mais, seriam os tapes originais do Star Club, ali em dezembro de 62. Porque a gente tem o bootleg, né? Ele foi gravado ali pelo King's Ice Tailor, é uma gravação ruim, né? Não se sabe nem se os Beatles sabiam que tava sendo gravado, porque ele foi um embrólio no final dos anos 90. Até logo depois do anthology, o George foi na corte representando os Beatles, falou lá e tudo mais. Porque a Linga Song queria lançar aquele disco novamente. Havia lançado lá em 77, mas queria lançar agora em CD. E aí os Beatles travaram. Uma coisa que é interessante dos Beatles terem travado isso, e isso voltou às mãos dos Beatles, é que nenhuma música do Star Club foi lançada no anthology. Eu contei isso num vídeo um pouquinho pra trás também, onde que eram as músicas que estavam na listagem ali pra aparecer no anthology 1, né? E tinha pelo menos umas três ou quatro músicas ali do Star Club, né? Em Hamburgo. E aí no fim, quando eles foram decidir quais músicas apareceriam no anthology 1, eles removeram isso aí. Só que tem coisa ali que foi, assim, é aproveitável. Então daria pro Peter Jackson usar essa nova tecnologia em cima do Star Club, meus queridos. E porra, criar algo maravilhoso pros nossos ouvidos. Uma outra coisa que poderia também, eu sempre achei muito frustrante, o que nós temos ao vivo dos Beatles? A gente tem o Hollywood Ball de 77, é, Hollywood Ball, e depois nós temos novamente o Hollywood Ball lançado ali por volta de 2013, naquele documentário A Days Week, que eu fiquei esperando, ter música nova, os shows da Austrália, alguma coisa diferente assim, bum, veio aquilo ali, né? Vê de novo, né? Com faixa bônus, um pouquinho melhorado, mas mesmo assim aquela gritaria daquela mulherada que eu disse que me incomodou, mas faz parte do contexto. Então, o que você sabe é o seguinte, esses tempos existem do Hollywood Ball, isso pode até ser melhorado. Lógico, fica uma coisa meio esquisita, pô, vou lançar o Hollywood Ball pela terceira vez? Ué, não sei, né? A gente tem também as coisas que estão no anthology, né? Tem lá o show em Blackpool, lembra? Tem um pouquinho de Shea Stadium, por falar em Shea Stadium, eu não sei se vocês sabem disso, mas uma coisa que eu também já fiz vídeo, se bem que tá ficando meio difícil aqui na Beatles School, né? Porque tudo que eu falo, eu já falei, né? Eu fico tentando ali colocar um pouco mais de camada nas informações, assim é uma aula, né, meus queridos? É assim, é o fato dos históricos, a gente aprende coisa nova e conta, então, desculpa se eu tô sendo repetitivo. Então, em 1900, os Beatles gravam ali, foi em agosto, se eu não me engano, ali que eles fizeram o show no Shea Stadium, de 65. Quando foi início de 66, eles estavam gravando o Revolver e tal, o George Martin achou necessário que os Beatles, porque o seguinte, o áudio ficou muito ruim do Shea Stadium e foi gravado pela produtora que pertencia ao Ed Sullivan, por isso que ele vai lá, apresenta, né, condecorados pela rainha, pelo país deles, aqui estão os Beatles, né, e tal. Aí os Beatles entram, então foi muito bem filmado, mas o áudio é um cocô. Mas então os Beatles, em 1966, eles adentram um estúdio em Londres, onde que eles tocaram igual esses filmes, igual o Queen fez com o filme Flash, do Flash Gordon, desculpa, o Queen fez com o filme do Flash Gordon, né, eles colocam a imagem lá no telão e eles tocam, gravaram pra poder bater. Algumas coisas eles fizeram, por exemplo, Act Naturally, dizem que no take, eu tenho aqui em algum lugar, em casa, no Butler, os takes originais que foram gravados, como é que saiu ali, né, sai a voz, não vim com a bateria dele, mais nada, o baixo do Paul não sai, o vocal do Paul, de apoio ao Ringo, não sai, as guitarras do John George não saíram, então eles tiveram que dublar o show. Foi uma coisa meio porca, que, por exemplo, Twist and Shout, que é tocada ali no Shea Stadium, aquele áudio, na verdade, é do Hollywood Ball, de 64, se não me engano, né, então certas coisas foram mal feitas, mas então, como existe esses tapes e tem essa tecnologia nas mãos do Peter Jackson, uau, meus queridos, agora dá pra fazer o que você quiser, dá pra pegar o Budokan e melhorar aquele som, equalizar aquilo, logicamente, sem tirar o gosto, os erros, porque os Beatles erram ali, Day Tripper, no Budokan, quem liga pra isso, né, cara, a gente ouviria um erro dos Beatles numa boa, né, eu ouviria, acredito que vocês aqui também, então, ou seja, tem muita coisa, tem o show de Washington em 1964, que a qualidade sonora é ruim, mas dá pra melhorar, né, então, ou seja, meu medo é aquele mesmo medo que eu tinha antes de lançar no Get Back, eu falei, ai, meu Deus do céu, será que eles vão mexer na história e tudo mais? Não sei, eu acho que lindo, maravilhoso, nunca vai ser, foram shows, foram mal gravados ali em 63, 64, 65 e 66, né, e nós temos aí o Star Club em 62, então, será que dá pra trabalhar isso aí? Dá, será que dá pra pegar? Eu tô viajando agora, será que daria pra pegar? Mais takes da BBC e melhorá-los, né, tem muita coisa que pode ser melhorada ali, eu tô até dando uma viajada, há um tape, mais uma coisa que eu já falei também, no dia que o John conheceu o Paul, tem um rapazinho que gravou, o John Lennon com o Corey Mann tocando Put It On Style, e qual que era a outra música, eu acho que é Come Go With Me, do Del Vikings, né, e isso foi gravado, cara, você acha aí no YouTube, depois você procura aí, Corey Mann 1957, você vai achar o áudio, o áudio podre, logicamente não dá pra ouvir nada, mas com essa nova tecnologia, talvez ele consiga, se ele conseguiu fazer em tweaker, acredito nessa tecnologia, então, meus queridos, tem muita coisa, tem muita gente, ele já falou que não é filme, e ele já falou que não é documentário, então pode ser um show, ou pode ser uma sequência de show, pode ser de shows, pode ser uma caixa dos Beatles ao vivo, que eu sempre quis na minha vida, né, com um som perfeito, talvez a gente venha a ter uma qualidade de show dos Beatles que a gente jamais imaginou, tem gente que já tá viajando, falou que o John e o George vão aparecer em holograma junto com o Paul rindo, aí eu acho que viajar um pouco demais, eu acho que isso é até, de certa forma, um pouco de mau gosto, mas talvez, quem sabe, fazer uma coisa que quando eu era garotinha, quando me transformei no Beatles, eu fiquei imaginando o seguinte, será que um dia a gente vai ter um show, onde que a gente vai ver os Beatles em holograma quase que perfeitos, aparecendo ali, com a qualidade de som, mas sendo eles, mesmo, aquela coisa, eu viajava nisso quando era garota, eu sempre imaginei que um dia talvez isso fosse acontecer, meus queridos, a gente na verdade não sabe de nada, mas a única coisa que a gente sabe é o seguinte, o Peter Jackson falou sim sobre o Star Club, dia um pouco, eu sei, você pode ficar um pouco decepcionado, querer um pouco mais, mas aí eu pergunto pra você, escreva aqui pra baixo o que mais pode ser feito, o que mais pode ser melhorado, que era ruim e que você gostaria que melhorasse. Novidade pra vocês, estou escrevendo um livro e já estou, não é o TuneIn, que o TuneIn foi escrito pelo Mark Lewis, hoje já tá terminando o TuneIn, vai ser lançado, vai ser lindo, meus queridos, vai ser a melhor coisa que aconteceu pra nós, Beatle Manicos brasileiros, principalmente vocês que não sabem inglês, vocês vão ter a possibilidade de ler, ter uma literatura rica em detalhes e de verdade, documentação sobre a história dos nossos meninos, como a gente nunca teve e era apenas um privilégio pra poucos brasileiros que conseguem ler muito bem inglês, isso vai estar tudo disponível pra gente a partir do final desse ano, mas o meu livro é outra coisa, mas depois eu conto, porque eu ainda não tô podendo contar direito, mas eu tô muito feliz e acredito que vocês que são fãs da Pinto School vão ficar muito felizes também de ter um produto meu, Juvan Moura, lançado ali pra você poder, é uma coisa divertida, uma coisa bacana, uma coisa, mas lembrando, eu brinco muito, eu zoneio muito, mas eu gosto de história e eu gosto de passar história pra vocês, o livro é mais ou menos por aí, um abração com esse poder.